Vamos para Paranaíba com o Jean Martins, porque lá em Paranaíba também, o homem foi preso 11 tabletes de pasta base de cocaína. É isso mesmo, Jean? Boa tarde. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. É isso mesmo. Olha, um homem de 28 anos foi preso na última sexta-feira, transportando 3 kg de pasta base de cocaína na MS-377, em inocência. A droga foi encontrada pela PMRE, Polícia Militar Rodoviária Estadual, aqui de Paranaíba, faziam a Operação Horus, e de acordo com os agentes, por volta das 16h30, uma equipe abortou o veículo, um Peugeot 206 de cor preta, conduzido pelo motorista que mora em Porto Mortinho. O condutor ficou nervoso ali ao explicar o motivo da viagem. Após uma vistoria no veículo mais minuciosa, os agentes encontraram 11 tabletes de pasta base de cocaína escondida em um compartimento oculto ali no para-choque do veículo, totalizando 3 kg da droga. Segundo o condutor, a droga seria levada para Uberlândia, Minas Gerais, e ele receberia a quantia de 3 mil reais pelo transporte. O envolvido foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Civil de inocência. A droga, segundo a polícia, avaliada em 43 mil e 300 reais. Agora ele vai ter que se explicar aí com a justiça.